Fala, beleza? Se você precisa fazer um organograma no Word é muito fácil, vou mostrar pra vocês agora, na verdade o Word faz praticamente todo o trabalho por você, você só tem que ajustar os detalhes, para isso vá na guia inserir, vai em Smart Art e aqui você vai ter várias opções de elementos gráficos, nós vamos trabalhar com hierarquia, que é o organograma, vamos por assim dizer, para criar o organograma, nós vamos escolher o modelo que mais se adequa ao tipo de organograma que você quer fazer, acredito que esse aqui vai servir pra mim poder criar um organograma de uma organização mesmo, explicando como funcionam as posições do gerente, supervisor, funcionários, então eu seleciono o modelo, vou clicar em cada um deles para poder ver qual que se encaixa melhor no organograma que você precisa fazer, eu vou usar esse aqui, você clica em OK, ele já vai criar um organograma aqui só pra você colocar o texto com o principal, dois esmemoramentos e mais alguns aqui embaixo. Claro que você precisa editar ele. Então, aqui vai a primeira dica, lá na guia Smart Art Design, que abriu pra você agora, com Smart Art selecionado, é claro, você vai e clica em painel de texto. Ele vai abrir esse painel, o que tá aqui é o que vai tá ali. A primeira bolinha aqui é equivalente esse essa primeira caixinha aqui. Então, vamos dizer que essa aqui é o gerente. Esse aqui é o organograma da minha empresa. E esses dois quadradinhos aqui, essas duas chaves aqui, são os supervisores. Então, tem supervisores em tudo diferente. Então, eu vou lá. Então, nessa esse primeiro setor eu boto supervisor um e supervisor dois. Fica atento que eles estão em hierarquia, tá vendo? Quanto mais pra direita está essa bolinha aqui, essa esse tópico mais baixo na hierarquia vai ficar aqui no Smart Art. Aí você olha assim, tá beleza, mas os próximos seriam aqui, os assistentes, os funcionários. Então, vamos supor que cada supervisor tenha dois assistentes. Como é que eu faço pra criar uma chave nova nesse supervisor aqui? Eu vou no último item da hierarquia que ele tem ali, aperto o enter e ele cria outro do lado. Aí eu boto aqui assistente e eu faço isso pra todos. Certo, muito fácil ter aqui, tá? Mas agora vai a última dica. E se eu quiser criar alguém abaixo do assistente? Porque os assistentes dos supervisores lidariam diretamente com os funcionários eh de cargo mais inferior. Então, como é que seria isso? Mesma coisa, eu vou na categoria mais baixa que eu tenho aqui, o que eu supor aqui, ó, o primeiro supervisor. Aí eu vou aqui no primeiro assistente dele, aperto o enter, ele vai criar outro item da mesma categoria, só que eu vou apertar no meu teclado e ele vai criar uma categoria abaixo. Aí eu boto em funcionário e eu repito pra todos eles. Certo, completo tudo aqui, o organograma já tomou forma, agora tem duas coisas que a gente pode fazer que é melhorar esse design. Como ele tá meio deitadinho assim, ele foi ficando pequenininho, ele foi encurtando, faltou espaço na folha. Então, eu vou aqui na guia layout, vou em orientação e altero para a paisagem, essa etapa é opcional, você faz se for adequado pra você. Aí eu clico de novo aqui no Smart Art e usando essas alças laterais, clicando e arrastando com o mouse, eu aumento e fica mais visível o meu organograma. Clicando normalmente na Smart Art, eu também posso melhorar o design dela. Eu vou em Smart Art Design, eu posso modificar o padrão, caso eu me arrependa de ter usado esse, ele altera por outro padrão, respeitando a hierarquia que você criou, ou eu posso alterar as cores também. Vamos supor que as cores da minha empresa seja laranja, aí eu altero aqui pra laranja, aí fica dessa forma. Tudo aqui em Smart Art Design, clicando em alterar cores. Ou eu posso escolher uma outra opção como essa aqui que tem mais opções de cores por hierarquia e por aí vai. Você pode alterar bastante as funções básicas foram essa, se ficou dúvida, se você quer ver outra coisa ou algum outro tutorial no canal, deixa nos comentários, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.